Bom galera! Oi! Nossa, eu me desconcentrei aqui. Agora eu já me organizei aqui. Vamos lá! Agora lascou que eu não sei como é que eu saio daqui. Não. Aqui é na brutalidade. Pegar a chave agora? Não entendi. Não tem nada. Vamos ver. Nada. E ali também não tem nada. Vou quebrar só para ver se... Pegar a chave! Não entendi, mano. Não entendi, mano. Não entendi. Será que é para usar isso? O que é isso? O que é isso? E aí, mano? E aí E aí E aí Não entendi. Como está? Não caia algum. Não entendi. Ah, entendi, mano. Tá, aqui você funde as coisas. Puta, é de beleza. É pra usar o outro poder. Vou pegar a palhação. A palhação pode pegar. Como é que pode pegar a palhação? A palhação pode pegar a palhação. Não É, mas você me dá uns poder Cara, me dá uns poder Que não dá pra saber o que pra fazer Que eu já fui, beleza Não tem nada Beleza, aí fundi ali e tal, quebrei Não tem nada Obrigado 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 Vamos lá. E como eu vou pegar aquele bagulho ali, meu deus do céu? Ah, só se for comigo! Ah, só se for comigo! Essa porta, essa chave tem que estar ali! Era isso! Desculpa pela minação, viu gente? Tive que fazer um breguete aqui. Estranho! Primeira vez que dá um item de chave no Breath of the Wild, não tem isso não! Abre que céssimo! Ah, tomara que já acabou! Só nesse pedaço que eu já quebrei a cabeça! Tem que olhar, né mano? Porque às vezes é um combate aqui ou não tem nada! Beleza! Eu acho que deve ter um combate aqui ou não? É... 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 Eita porra! 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 Eita porra!